O primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o Poderoso, o Onipotente, Deus, Deus... Mano, que porra é essa, véi? Eu não consigo explicar a minha reação quando eu vi tudo isso que aconteceu nesse fim de semana. Eu ia largar mão de comentar essa treta, mas como agora esse é um canal de opinião, e comentar as poêmicas é o meu conteúdo... Conteúdo fácil, conteúdo lixo. Então, bora dar aquela farmada, né? Quer dizer, então, que agora todo mundo virou amiguinho. E, ó, era tudo armação? Segundo esse tweet do Gian, sim. Gian, você acha que a galera é tonta? Você está dizendo que toda essa história foi uma mentira criada por vocês. Então, automaticamente, aquela tentativa de auto-arrasta pra cima fez parte de tudo isso. Porque tudo que você postava no Twitter dava a entender que você realmente estava mal com tudo que estava acontecendo. Aí depois o Gianni veio ao Twitter também dizer que não era armação. Que era ele que tinha escrito aquele tweet. E que o Gian faria um vídeo se desculpando com a Thaís e o Haluca pedindo desculpas pro Gian e blá, blá, blá. Olha isso, véi. O cara provou que estava certo e ainda vai pedir desculpas. Não, não. Na moral, fizeram uma lobotomia, uma lavagem cerebral no Gian. Não é possível. Sem contar que até ontem o Gianni estava imputando crimes ao Gian, humilhando o cara, o tratando como um lixo. E agora está escrevendo um twitzinho na conta dele. Ah, véi. Na moral, que situação de bosta, cara. Eu realmente acho que o Gianni não seria capaz de participar de uma parada tão cabulosa assim. Pra mim, o Gianni viu que ia zedar o pé do frango e correu lá fazer as pazes com o Gian. E estava fragilizado já com tudo isso e só queria dar um basta nessa história. E isso ficou bem claro na cal que o Gianni soltou com o Gian. E estava claramente desestruturado e abalado emocionalmente. Pareceu que o Gianni fez com o Gian exatamente o que ele acusou o Gianni de ter feito com a Thaís, tá ligado? Já aproveitou da situação para ludibriar o cara que claramente não está bem. Para caducar os processos e conseguir benefícios próprios. Como o Drake disse no vídeo dele, eu sempre acreditei e torci para o Gian. Acho que ele não tem maldade no coração. Mas esse Gianni e o Haluka, cara, sinceramente, não conseguem enxergar boas intenções nesses dois também. Mas parece que o Gianni conseguiu enxergar isso neles e resolveu se juntar à guilda do Gianni. Jogando praticamente sua reputação na lata do lixo para salvar o cara que o tratava feito fezes na internet. Pelo menos foi assim que eu interpretei tudo isso. Sinceramente, eu não sei o que é pior. Inventar uma história toda, colocando pautas sociais, coisas pesadas e sérias no meio desde o início. Só para chamar a atenção, ganhar engajamento na internet e grana. Ou passar por tudo o que o Gian passou. Ter várias pessoas do seu lado nessa treta. Para no final, ele mentir, diminuir e banalizar tudo o que aconteceu. Colocar toda a ajuda dos seus amigos de lado. E praticamente dizer para todas as pessoas que o apoiaram que elas são idiotas. Foi tudo uma farsa. Pior ainda, é fazer isso com os seus próprios inscritos, cara. Na moral, o Plutones confirmou aí que não foi nada armado. Até porque todos os envolvidos nessa treta direta e indiretamente ganharam um grande engajamento e grana com isso tudo. Principalmente o Plutones. E você, Gian, falando isso, não só colocou a sua credibilidade na lama, mas a de todos os youtubers e influencers que apoiaram você. Que estavam perto de você nesse momento todo. Ter noção do quão paia foi fazer isso, velho. Ou deixar que outra pessoa use a sua conta no Twitter ao falar uma parada dessas. De tantas possibilidades para o Gian tentar dar um ponto final nessa treta. E ele escolheu a mais zoada. Com uma atitude de pessoa mal caráter com seus amigos que pularam na bala para o defender. Ele poderia tranquilamente perdoar o Yane e o Haluka, tirar o processo e cada um ir por seu canto. Mas o cara escolheu pagar de amiguinho na internet, falar que tudo foi combinado e mandar um foda-se na cara da galera e dos seus amigos. Que zoado, mano. Sério, que zoado. No final, todo mundo envolvido nessa treta ganhou visibilidade na internet e dinheiro. Agora eu fico me perguntando se valeu a pena o Gian fazer tudo isso. Pois ele poderia ter saído de uma forma grandiosa dessa história. E está saindo do mesmo modo que o Yane e companhia. Como um enganador e um belo de um mentiroso. Perdeu muitos inscritos e a credibilidade que estava toda do seu lado. Não dá pra tancar isso, cara. O pior é, depois de tudo que o Yane fez com o Gian. Arrastou praticamente o rosto do Gian no chão cheio de merda. Aí o Gian vai lá e me disse que vai ser leal ao cara que quase fodeu literalmente com a sua vida. E acha que ele é uma pessoa legal. Ah, velho. Pelo amor de Deus. E a lealdade aos seus amigos que realmente correram com você e te apoiaram nessa treta toda. O Gian simplesmente ignorou o conselho dos caras para ouvir o Yane, velho. Para ir gravar videozinho com ele e o Haluka, mano. O Gian deveria ter escutado os amigos. Não deveria ter ido trocar ideia com essa gente. Que na minha opinião, depois de tudo que eu vi nessa treta toda. Não quero ajudar ninguém além deles mesmos. O Yane claramente tomando as rédeas da cal e meio que dominando o Gian na moral. Na verdade, o Gian naquele estado que eu vi ele nessa cal com o Yane. Nem a internet ele deveria ter acesso. A família deveria ter tomado o celular dele. Arrancado o molde do roteador até o cara se recompor. Para evitar essas merdas aí que a gente viu. Não duvido nada que agora o empresário do Haluka vire empresário do Gian também. E todos fiquem juntos e felizes com os bolsos cheios. E a gente com o nariz do bozo. Não me conformo. Que patético. Espero que finalmente essa merda toda tenha acabado. Porque eu não aguento mais, sinceramente. Pelo menos muito canal pequeno ganhou alcance. E foi conhecido por conta da repercussão dessa treta. Porque olha, do resto, só palhaçada, cringice e tiração com a cara de todos que estavam acompanhando. É o que eu penso sobre isso tudo. Comente aí o que você tem a dizer sobre essa história. Deixe o like. E se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Falou.